E aí galera do canal, beleza? Então pessoal, eu tô aqui com o Henrique Ele é o responsável pelo desenvolvimento Um dos responsáveis pelo desenvolvimento E engenharia Das e-bikes da OJ E da linha inteira da OJ, né Henrique? E hoje ele vai mostrar pra gente essa máquina Que é a Light Tour E500 Ela foi apresentada na Shimano Fest do ano passado Como um protótipo E esse ano vem com tudo Logo vai estar em mercado rodando E já vou deixar o valor dela R$ 7,999 Uma bike super show E com certeza É a minha próxima bike Eu tô precisando urgente Do e-bike Então logo eu tô rodando o dia 500 Vou comprar uma pra mim aí, a bike muito show E vamos lá, vamos apresentar Essa bike, deixo com o Henrique Responsável por toda essa linha De apresentação da bike E explicação pra vocês Bom pessoal, essa aqui é a Light Tour E500, né? A proposta que a gente fez pra essa bike foi pra ser uma bike urbana Que não parecesse elétrica Então a gente teve muito cuidado em colocar a bateria no tubo inferior E não parecer elétrica, né? Se você olhar de longe, você não sabe que a bike é uma bike elétrica, né? A bateria, ela é removível aqui pelo cabeçote Se você tirar esses quatro parafusos aqui Você tem um furo aqui Então você consegue retirar a bateria depois de remover o garfo O motor O motor agora é um motor traseiro De 250 watts 40 Nm de torque E ele trabalha com 36 volts, né? Agora a bike conta com um sensor de torque Que é localizado aqui no movimento central Então o que esse sensor de torque ele faz? Então quanto mais torque você der na bike Mais o motor vai te ajudar Então numa subida, por exemplo Se você aplicar pouco torque numa marcha leve Ele vai te ajudar menos Se você aplicar um pouco mais de torque no pé de vela Ele vai te ajudar mais Aqui no tubo inferior Ele tem uma capinha à prova da água Onde você tem acesso ao lugar onde você vai colocar o carregador Para fazer o carregamento da bike Esse carregador é um carregador bivolt Aqui é o botão de liga e desliga da bicicleta Aqui a gente tem um LED Que trabalha em três cores Então o azul é quando você tem a carga completa O verde é quando você está na metade da carga da bateria E o vermelho é quando você já está no final Então ele já é uma cor de atenção Para você carregar a bateria Uma coisa legal também que a gente colocou Foi uma porta USB Para você conseguir fazer o carregamento da bike Então a gente vê o pessoal muito aí usando o Rappi, Uber Eats Que precisa muito do celular para fazer as entregas Então você consegue fazer o carregamento do seu celular Usando a sua bicicleta O bike é um powerbank O bike é um powerbank É, o bike é um powerbank Vamos dizer assim Também temos agora um visor, um display Que agora a gente consegue selecionar cinco níveis diferentes de velocidade De potência Aqui ele mostra o nível 1 Então se nós clicarmos aqui na setinha para cima Ele vai aumentando Nível 1, nível 2, 3, 4 e 5 Esse display ele conta com diferentes funções Como velocidade atual Velocidade percorrida Tempo percorrido Velocidade média Velocidade máxima E o nível de bateria Então você tem várias informações no display Ô galera, e esse display ele não está desse jeito que está aparecendo no vídeo, beleza? É porque a câmera pega uma frequência diferente de imagem E daí por isso que aparece esse esquema aí Mas não está assim, está certinho É, uma função legal do display também É que a gente consegue colocar uma senha nele Então você consegue escolher uma senha E você só consegue usar a bicicleta elétrica Depois que você inserir essa senha, depois de ligada, né? Então é uma coisa bem legal aí para as cidades, né? A autonomia da bicicleta está estimada em 40 km Claro que tudo vai variar dependendo do percurso Se for uma reta, ela vai ter uma maior autonomia Se for muita subida Muito trecho de aclíveis Ela vai ter uma menor autonomia Uma função também legal que ela não tinha antes Ela é uma função walk assist O que é o walk assist? Walk assist é uma função que te ajuda a empurrar a bicicleta Por exemplo, você cansou, você não aguenta mais Você está numa subida íngreme Se você precisar empurrar a bicicleta Você segura o botão para baixo aqui Eu vou erguer a bike aqui Segura o botão para baixo E ela vai te ajudar O motor elétrico, ele te ajuda a empurrar a bicicleta Numa subida Então você não precisa fazer tanta força Bom, dos specs dela Ela conta com freio hidráulico Shimano Os freios Shimano A gente se preocupou muito em colocar um freio de qualidade Por conta da bicicleta Ela atingiu umas velocidades maiores que as outras Então o pessoal sempre procura por segurança Cubo Shimano Os pneus Eles são o Kenda Quick Bitumen De 700 por 32 Então é um pneu bem voltado para a cidade mesmo Um pneu urbano E tem uma faixa refletiva também Que ajuda a você andar de noite nas cidades Que te dá mais segurança O câmbio traseiro acera Shimano Então a bike é toda no grupo Shimano Então é um grupo bem confiável Que tem bastante qualidade E todo mundo já conhece A velocidade máxima da bike Ela está programada para o limite da legislação Que é 25 km por hora Então após essa velocidade O motor ele para, ele não te ajuda Você consegue atingir velocidades superiores a essa Mas após os 25 km por hora O motor ele para de dar assistência Então galera, espero que vocês tenham gostado dessa bike Eu achei muito massa Como eu falei Desde a primeira vez que eu vi ela aqui no Shimano Fast do ano passado Que ela era um protótipo Eu já apaixonei pela bike Esse visual dela Que é um visual assim Mais bicicleta E menos motocicleta Vamos falar assim Uma bike que não parece elétrica É muito show E eu Sinceramente Como eu falei É a minha próxima bike Com certeza Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não se esqueça de se inscrever no canal Deixar o like Espero que vocês tenham gostado De tudo isso que a gente está trazendo para vocês Muito obrigado Valeu Falou E até mais